O mundo inteiro investe em tecnologias para tornar os carros cada vez mais limpos. Mas o Brasil, sem surpresas, parece estar na contramão dessa tendência. Um projeto de lei que transitava na Câmara dos Deputados desde 2011 e pretendia permitir o comércio de carros de passeio movidos a óleo diesel por aqui, foi vetado. O argumento principal foi que autorizar o uso iria contra as tentativas de limpar o meio ambiente. Engraçado porque no resto do mundo quase todo, esses motores são vistos como mais ecológicos. O diesel moderno é mais limpo, emite menos gases nocivos e as partículas são tratadas antes de saírem pelo escapamento. Não só isso, como o próprio Brasil investe bastante no biodiesel, que além de todas essas vantagens, ainda é renovável. É, são os nossos políticos dando mais uma prova que precisam estudar um pouco mais as propostas antes de votarem.